O que é que não vai te arrepender, o que é uma escada não deixa eu ver A força interna o teu dentro de mim pra te dar É só o que me enganar, pois não é isso, não sou Então vou, a tração é mais forte, não se pode pensar Obrigado